Eu só não posso fazer essa medicação aqui, porque se fosse em casa você já deu, mas eu fiz... Oi, eu vou procurar aqui agora, sabe? O que foi que vocês encontraram lá? Primeiro, como é que vocês identificaram o local, ficaram sabendo ali, o que vocês encontraram quando chegaram lá? A CIPAM, a CIPAM 03, justamente com a CIPAMB, que estava de serviço hoje, a gente teve uma informação que existia um local que tinha um arreio de gala. E a gente já também está investigando esse fato, e a gente estava fazendo o levantamento, mas hoje foi um fatal da nossa investigação. Então eu juntei as viaturas que se encontravam a serviço comigo, juntamente com o oficial do dia e a rádio patrulha, A gente colocou uma tal local, que se encontravam na Sarrinha, chegamos lá, nós fizemos o C, entramos na casa, encontramos lá o pessoal, várias pessoas lá, mutando o galo para brigar. Chegamos lá, levando a prisão, todo mundo, tinha 10, 9 pessoas, levando a prisão e fizemos um constatamento que 5 pessoas que se encontravam com o galo E o restante, tem duas mulheres que eram vão para casa, segundo informação, várias vezes amugavam as pessoas para fazer essa coisa, essa rinha de galo lá. E daí nós fizemos o seguinte, foram 12 galos e um a... Não sei o que eu vou fazer, vou pedir você para fora, vou pedir você para dentro... Aqueles que foram constatados a questão... Eu sou a senhora Reginaldo Santos, presidente da Associação dos Criadores... Por que você está aqui hoje para garantir a saúde dos animais que você veio cobrar? Olha, não é só da polícia, mas principalmente do Ibama, que tem tido a prática sistemática de matar os animais após a apreensão. Nós sabendo disso, viemos rapidamente assim que subimos desta apreensão, porque o animal preso sob a alegação... Aliás, não é um animal que é preso, ele é apreendido sob a alegação que está sendo maltratado, não pode ser mais maltratado Ficando com sede, com fome, até receber uma sentença de morte que normalmente o que o Ibama faz. Então, para garantir que esses animais não tenham esse mesmo destino que está sempre ao costumar-se do Ibama... Eu vim aqui representando a Associação dos Criadores e Expositores de Gatos Compatentes do Rio Grande do Norte. É uma prática cultural, veio com os portugueses para o Brasil. Nós não vamos entrar no mérito da defesa do nome de briga de galo, porque a nossa associação não promove briga de galo, é sim uma associação sobre galos de briga, porque são coisas distintas, não é? A gente defende o animal e é por isso que estamos aqui. A reportagem filmou alguns animais, tem dois...